Muito bem, estamos aqui de volta Vocês vão achar o ponto certo e começar a história Vocês vão entender um pouquinho, vou entregar um pouco para vocês dos bastidores De como é que funciona um pouquinho as minhas gravações De modo geral eu tenho assim, eu tenho um tópico Do qual eu... Como é que eu posso falar isso? Eu não tinha pensado nisso como conteúdo, mas isso pode ser um conteúdo muito interessante Falar para vocês um pouquinho dos bastidores Das circunstâncias que envolvem a minha gravação Daquilo que normalmente eu excluo do vídeo final Então, por exemplo, nesse caso aqui Eu tenho uma incumbência, um combinado de eu falar sobre um dado assunto Esse assunto ele tem naturalmente um começo, um meio e um fim Mas para eu dar o start na gravação Para eu chegar no ponto que eu penso em começar o vídeo Normalmente eu começo gravando alguma outra coisa Que através do fluxo de raciocínio vai me colocar naquele caminho que eu quero Essa é uma técnica É uma forma de storytelling Uma forma de direção de cinema Que alguns cineastas, mesmo em Hollywood, eles acabam utilizando De você pegar um roteiro Onde a cena está desenhada do jeito que ela começa e para onde ela vai E o diretor, num combinado com o roteirista em loco Durante a gravação, ele pede para criar um pequeno preâmbulo Para que o corte daquilo que está no roteiro Que vai ser utilizado na edição mesmo Na montagem do filme Ele já tenha algo de orgânico Algo de verdadeiro dentro dele Então eu peguei e joguei isso para mim Dentro dessa jornada que eu estou envolvido Com relação à gravação Onde eu busco, através da minha própria persona De alguma forma, contribuir com a persona que está do outro lado Então, enquanto técnica Para eu me colocar à vontade Por assim dizer Para eu entrar na dinâmica do material Para que o vídeo comece Com uma frequência, com uma dinâmica minha Num ponto que me interessa Já que eu estou me dirigindo nesse vídeo Eu crio esse pequeno preâmbulo Que não é nada de especial É uma pequena entrada Do qual eu simplesmente vou me sentindo confortável E a partir do momento que eu me sentir confortável Que eu estou na frequência Que eu consigo perceber Que eu estou chegando no conteúdo Eu, quando eu percebo Já estou lá, falando do conteúdo E o conteúdo, e olha só Bem nessa hora, tá Dá uma enrascada Mas como eu não considero isso Conteúdo exatamente para esse vídeo A não ser que este vídeo Esteja falando desse tipo de conteúdo Eu não me incomodo com isso Não me puno e não me culpo Para que eu mantenha Daqui para frente Essa frequência Essa percepção sobre a minha pessoa Que é um consentimento Que eu me permito ter Dentro dessa técnica De direção Ou de autodireção Por assim dizer E hoje eu estou falando aqui Sozinho Mais uma vez E hoje eu estou falando aqui Com você Mais uma vez E hoje eu estou falando aqui De mim mesmo Na terceira pessoa Mais uma vez Com uma certa facilidade Com uma certa tranquilidade Com um modo de conduzir Essa conversa Porque eu consegui Estabelecer uma proposta Comigo mesmo Estabeleci um combinado Comigo mesmo Que foi no momento Que eu resolvi criar Uma persona Para quem está aqui À minha frente Dentro de mim Atrás de mim Me vestindo nesse momento Para comunicar Uma ideia Um conteúdo Para você que está aí assistindo Então essa persona Que está aqui Que você conhece Como Glauber Como Glauber Gorsky Professor Glauber Gorsky O publicitário O comunicador Esta persona Ela tem um setup Um pouquinho diferente Daquela persona Que está no dia a dia Andando por aí Atrás das câmeras Que está andando por aí Fazendo outros afazeres Esta persona Que está aqui Ela tem uma característica Ela tem uma circunstância Que só existe Aqui Nesse momento Que eu estou gravando Com vocês Então eu me utilizo De um recurso E eu vou contar Para vocês agora Qual que é esse recurso Os óculos A questão de dois Ou três anos Eu Indo fazer As minhas Devidas É É Investigações Sobre minha saúde Indo aos médicos Indo ao oftalmologista Fazendo check-ups Eu descobri Que com o passar do tempo Senti Um pouco de dificuldade Na leitura O famoso Braço curto O famoso Peraí que está meio ruim Está fora de foco Para ler isso E comecei A ter a necessidade De utilizar óculos E quando eu passei A utilizar óculos Eu percebi Que eu Incorri Numa introspecção O que é algo Bem curioso Assim para uma pessoa Como eu E aí eu pensei Cara De que forma Eu posso utilizar Porque como esse óculos Aqui ele não tem Uma lente progressiva E ele não tem Não é bifocal Eu só consigo Utilizar ele para leitura Mas ao mesmo tempo Eu percebi Que Eu querendo ser Algo Um pouquinho diferente Daquilo que eu sou Normalmente Eu precisava criar Um adereço Em mim mesmo Que no caso Não foi uma peruca Não foi deixar a barba crescer Não foi mudar a maquiagem Muito menos o figurino Então Eu resolvi experimentar Os óculos E aí quando eu coloco Os óculos Eu me sinto Nesse momento Muito mais tranquilo Muito mais à vontade Para estabelecer Esse raporte Essa conversa Mesmo que nesse instante Por exemplo Essa câmera Esteja um pouco Fora de foco Para mim Mas se ela Está fora de foco Para mim Eu garanto para você Que eu estou Muito mais focado Dentro de mim mesmo Quando a gente fala Um pouquinho Sobre essa questão De se colocar Em frente à câmera Para falar Algum conteúdo Naturalmente Vem uma sensação De que Cara É um pouquinho Difícil fazer isso Porque Ou eu tenho vergonha Ou eu não fico à vontade Ou eu não gosto De estar em frente Às câmeras Exatamente Exatamente Super normal Com todo mundo Acontece isso Então Um dos recursos É você estabelecer Um adereço Para você Os óculos Para mim São um grande adereço É como se Ao colocar os óculos Eu me tornasse De alguma forma Uma persona Muito parecida Comigo mesmo Mas ao mesmo tempo Não é uma persona Que eu utilizo Em outros momentos Que não seja esse Muito raramente Muito raramente Então isso me trouxe Tranquilidade Quem é ator Quem é atriz Profissional Sabe o quanto isso Faz diferença O quanto Carlitos Charles Chaplin Ao colocar O seu Chapeuzinho Coco Ao colocar O seu bigodinho A sua bengala Com aquele andarzinho De lado O quanto aquilo Para ele serviu Afastar O artista Empresário Diretor Músico Produtor Do personagem Para que ele pudesse Quando ele estiver Vestido daquela forma Caracterizado Daquele jeito Ele tenha a chance De se afastar Da persona De quem ele é Fora dali Então nesse momento Que eu estou aqui Conversando com vocês Esse adereço É uma ferramenta Muito interessante Para mim Nesse momento De ficar à vontade Em frente à câmera E passar um conteúdo Para você Qual que é o seu Adereço Que você poderia Colocar À sua volta À sua frente No seu figurino Na sua maquiagem Ou no seu entorno Que te facilitaria isso Dá uma pesquisadinha Sobre isso Pense um pouquinho Sobre isso Eu lembrei Do Superman Lembra do Superman O Clark Kent O Como é que é Jornalista O Clark Kent É um jornalista Ele utiliza Ele utiliza óculos Ele tira os óculos E ele vira Superman Ninguém nos filmes Nos gibis Percebeu Que é a mesma pessoa Oh Mas na verdade Aquilo mesmo Para o ator Ou para os atores Que tantas vezes Encarnaram Essa figura No cinema Americano Também sabiam Do quanto isso Facilitava Na construção Dos personagens Então construir Um personagem Construir Uma persona Que te facilite Não ser você Integralmente Mas ser uma parte De você Que aprenda A se comunicar Com a câmera É um grandissíssimo De um primeiro passo Essa é uma recomendação Das mais eficientes No sentido físico Sem precisar Naturalmente Assim Incorrer Numa pesquisa interna A percepção interna De você ter um foco Ao você estar paramentado Como o seu personagem Como a sua persona Como o seu lado Comunicador Vai vir naturalmente A construção Da persona Para você Poder ficar à vontade Em frente a uma câmera Seja você Um vendedor Seja você Um professor Seja você Um palestrante Seja você Alguém que Nesse momento Necessita De alguma forma De estar em frente A câmera E de alguma forma Contar uma história Vender um produto Vender um negócio Se consolidar No online Nessa contingência Da qual todos nós Estamos envolvidos Que diz respeito As restrições De deslocamento geográfico As restrições Da gente ter contato Com outras pessoas Ou mesmo Com outros profissionais A construção Dessa persona Ela pode começar Através De um figurino De um adereço Eu uso óculos Para gerar Esse adereço Para gerar Esse estar presente E estar focado Enquanto eu converso Enquanto eu transmito O meu conhecimento Isso me dá Uma grande segurança Me dá Um grande prazer De estar aqui Porque é só Nessas condições Onde eu escolho Um figurino Onde eu escolho O que eu vou utilizar Onde eu vou me posicionar O que eu vou enquadrar Toda essa energia Eu vou jogando Para esse momento Para que esse momento Aconteça só aqui Entre eu e você Então essa construção Física Vai ajudar muito Na construção Psíquica Na construção Mental E essas duas coisas Juntas O físico Com esse Psíquico Mental Vai ajudar muito Na energia Com que a gente quer Transmitir Esse conhecimento Seja um conhecimento Do que diz respeito Ao teu saber Se você for um professor Ou se você Nesse momento Quiser compartilhar Alguma coisa Da qual você Tem a necessidade De fazer um negócio Disso Como um quadro De culinária Como uma aula De música Como uma aula De educação física Os amigos Do Pilatos Os amigos Das artes marciais Mais do que nunca Nesse momento Que precisam Conversar Com a sua clientela Com Aqueles que querem Aprender alguma coisa Precisam Precisam gerar Esse conforto Precisam gerar Essa condição De ter uma energia Que passe E a energia Quando eu falo energia Eu falo de energia mesmo Essa energia Que passe Esse raporte Essa troca Por mais que Nesse momento Eu esteja Enviando Mensagens Através da minha voz Através das minhas expressões Através do meu olhar Através Dessa Constituição Visual Eu jogo isso Para um instante Que eu não sei Qual é Onde isso vai ser assistido Mas já não faz diferença Se eu estivesse aqui Nesse instante Num ao vivo E como ao vivo Também Tenho feito É a mesma coisa Só que daí Você já considera A presença Instantânea do outro Mas em termos De presença Nesse Aqui Agora Não modifica Então Uma recomendação Para que você Fique à vontade Aqui Em frente à câmera Falando é Construa um figurino Se utilize De acessórios Que você Normalmente Não utiliza Ou não utilizaria Fora deste momento Procure dentro Do seu guarda roupa Procure dentro Das suas Ideias Dentro da sua Criatividade O que é que você Poderia ter Enquanto adereço E pode ser Alguma coisa Muito pequena Pode ser Alguma coisa Que você Guarde dentro Do seu bolso Algo que nem Seja visível Para quem Está assistindo Mas que te Coloque Numa condição Que você Não estaria Num outro momento A segunda dica O seu olhar Adote uma postura Adote um jeito De olhar Que você Normalmente Não teria Em outra circunstância De que forma Se a gente Sempre olha Do mesmo jeito No seguinte aspecto Aqui eu adoto Um ponto Na câmera E existe um ponto Específico Para isso Por exemplo Eu pego A lente da câmera Que está aqui A minha frente Eu corto ela Pela metade Com o meu olhar E falo com a parte Superior dela E eu adoto Aquilo ali Como meu campo De visão Então eu tenho Um único foco E aqui eu não me permito Desviar os meus olhos Para nenhum outro lugar Eu tenho visão periférica Do que está acontecendo Aqui nesse espaço Mas eu não autorizo Os meus olhos A saírem Desse ponto Que eu adotei aqui Então Isso estabelece Um vínculo Muito forte Com quem está assistindo E ao mesmo tempo Me dá Um ponto âncora Do qual Eu não preciso sair Eu tenho uma sensação Nesse momento Que eu estou aqui De que os meus olhos Estão Fixos Estão Dedicados A esse ponto E eu sustento Esse olhar Enquanto durar Essa minha comunicação Junto com Os meus pés Então Essa condição Fisiológica Me ajuda muito Eu não vou mostrar Para vocês Mas eu estou Descalço Que é uma circunstância Que eu também Me autorizo a fazer Porque normalmente Eu não saio Por aí descalço Então aqui Eu removi Um adereço Para que nessa circunstância Eu tenha entendido De que ela só acontece Nesse momento Que eu estou Gravando Que eu estou conversando Que estou trocando Uma ideia Com alguém Que quer aprender Um pouco mais Sobre Como estar À frente A câmera Mesmo você Não sendo Um profissional Da sua própria imagem Mas que nesse momento Mais do que em qualquer Outro momento Da nossa história Você se vê Voltado A essa Diretriz Por assim dizer A essa Quase Autodeterminação Se não Se não houver Uma determinação Da parte De quem O contrata Da parte Da sua escola Que está pedindo Que você faça Videoaulas em casa Da parte Dos seus clientes Que esperam Que nesse momento Você transmita O seu conhecimento Transmita O seu saber De uma forma De uma forma Que tenha Muito envolvimento Visual e sonoro Com quem está assistindo De uma forma Que tenha Uma energia Muito intensa Então retomando Primeiro Algum adereço Algum figurino Que você só Utilize nesse momento Segundo A tua Postura De olhar Com relação Ao corpo Com relação A câmera Onde está olhando Três A voz Quem me conhece Sabe que eu não falo Exatamente Desse jeito Que eu estou falando Aqui É muito parecido Com o jeito Com o que eu estou Falando aqui O meu olhar Também é muito parecido Com a forma Com que eu estou Olhando aqui O figurino Meus adereços São muito parecidos Com o jeito Com que eu estou Aqui gravando Mas não são Necessariamente Ou eu mesmo Que perambula Pelo mundo Fora do campo Da gravação Fora do campo De estar em frente A câmera Então essa É uma construção De persona Então a minha voz A voz que eu adoto E é uma voz Que eu sugiro Muito Principalmente Para quem Precisa comunicar Algo Principalmente Nesse momento Para professores E principalmente Para quem Precisa de alguma Forma Se vender Através da sua Imagem Se vender Para alguém Que precisa Comprar os seus Serviços Ou o seu produto Então o que O que é Que eu sugiro Sempre 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 Diminua A velocidade Da fala Mantenha Uma fala Ritmada Mantenha Uma fala Constante Mas Numa velocidade Um pouco Mais lenta Do que você Fala No teu mundo Real Só para vocês Terem ideia Se eu for Fazer um comentário Fora de câmera Se eu me desligar Desse momento Aqui E eu me relacionar Com o meu filho Que está assistindo Enquanto Com o meu assistente Aqui gravando E eu começar A conversar com ele Minha velocidade Naturalmente Fica um pouco Mais rápida Meu tom de voz Baixa E aí eu começo A fazer uma relação Com ele Porque essa relação Que eu tenho com ele Minha expressão muda E eu sinto isso Muito fortemente No meu corpo Então eu posso Perguntar para ele Sobre alguma série Que a gente estava assistindo A gente conversou hoje Sobre a série Que eu terminei de ver E você terminou De assistir Transformers O que você vai assistir Agora? O 4 O 4 Você viu 3 Transformers Então essa relação Que eu tenho com ele Que é uma relação Mais suave A relação que eu tenho Com o meu filho De pai e filho É uma relação Um pouco mais suave Ela tem uma sensação Um pouco diferente De quando eu estou Me relacionando aqui Em frente à câmera Então eu vou ligando Essa minha máquina interna De corrigir a minha postura Corrigir o meu olhar E corrigir a minha voz Porque isso tem a ver Com essa persona Que está comunicando Das recomendações Que eu trago aos professores Principalmente aos professores Dos quais eu estou Mais próximo Nesse momento E também com pessoas Com quem tem conversado Comigo A respeito de dicas Sobre como falar melhor Em frente à câmera Como utilizar uma câmera De forma que você se beneficie Com relação à tua imagem Para você comunicar algo Para você vender algo Para você expressar algo Eu coloco sempre Essas três condições A primeira delas É a questão De você ter um adereço Ter algo que O caracterize naquele momento Mesmo que não seja algo visível Para quem esteja assistindo Mas que você saiba Que você só utiliza No momento que está gravando o vídeo A segunda questão É a questão do olhar Sustentar esse olhar Num ponto Acima da linha do horizonte Da linha média Da lente da câmera Ou mesmo da lente do celular E olhando para a lente do celular Não olhe para a tua imagem Que está no selfie do celular Sempre para a lente Acredite As pessoas querem ver você Olhar para elas Não querem ver você Se olhando Então olhar para a lente Da parte superior Preferencialmente da lente E a velocidade da fala Deixa a tua velocidade da fala 2% mais lenta Só 2% Se você fala muito rápido Deixa a velocidade da tua fala 10% mais lenta Mas não deixe ela De alguma forma Interrompida Porque você fala E depois continua Não Deixe ela cadenciada Fluida e constante Com ela Uma velocidade um pouco mais lenta Com um fluxo de raciocínio Um pouquinho mais denso Para entregar essa informação E naturalmente Você pode trabalhar Com a sua dinâmica de voz Se você precisar Aumentar o volume Da sua voz Se você precisar Subir o tom Da sua voz Se você precisar Baixar o tom Da sua voz Se você precisar Para gerar espaços Que isso esteja dentro Da sua narrativa Que isso esteja dentro Do seu escopo Mas o mais importante Aqui Para esse momento Para essa pequena pílula De informação Para essa pequena pílula De informação Para essa pequena dica Que eu estou dando Para você É Segure a velocidade Da fala A tua audiência Tem muito a agradecer Resumindo A construção Dessa persona Que está em frente A câmera Que você precisa Também construir Sem precisar Fazer um laboratório De imersão Em personagens Hollywoodianos Não, não, não Algo um tanto Mais simples A construção Dessa persona Você precisa adotar Um único Adereço Que você utilize Somente no momento Da gravação Pode ser um adereço Visível Ou pode ser Algum adereço Que ninguém esteja vendo Que você guarde No seu bolso Algo que você Só neste momento Utiliza A segunda É a questão do olhar Sustente o olhar A gente não faz isso No dia a dia A gente não tem Essa relação De olhar fixo No dia a dia A gente o tempo todo Está conversando com alguém E está levando o olhar Para cima Busca Pega a informação Embaixo Lembra do passado Constrói com o futuro Tem uma percepção Sinestésica Tem uma percepção Mental Se toca muito Conversa Coça Cabeça Não Relaxa Mantém o olhar E sustenta esse olhar Sempre O tempo todo E a velocidade Da fala Fale um pouco Mais lento Do que você fala Naturalmente Com o adereço Sustentando o olhar E segurando Um pouquinho A fala Você já passa A ser Alguém Muito parecido Com quem você De fato é Mas não necessariamente É você Que esteja ali Integralmente Mas o mais importante É que é dessa forma Que você consegue Comunicar algo Intensamente No aqui E agora E a sua audiência Só tem a agradecer Corta Tchau E aí